Olá pessoal, hoje tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Raya and the Last Dragon, ou Raya e o Último Dragão, tanto sem spoilers como com spoilers, então a gente vai ter uma parte onde eu vou falar sem spoilers, e daí quando eu for começar a falar com spoilers eu aviso a vocês, porque eu sei que como esse filme ele foi lançado de forma híbrida tanto nos cinemas como no Disney+, porém usando ali o Premier Access, num momento aí de pandemia em que muita gente não tem como ir no cinema, mas também não tem condições de comprar ali o Premier Access, eu entendo que muita gente também vai esperar sair aí o filme no catálogo do streaming sem custo adicional, então por isso que eu resolvi trazer esse vídeo dessa forma. E lembrando que aqui no canal eu tenho uma playlist, que é a playlist Disney+, onde eu falo sobre todos os conteúdos desse streaming, assim como também tem vídeos sobre as funcionalidades do Disney+, vou deixar essa playlist aqui embaixo na caixa de descrição desse vídeo pra vocês irem lá conferir depois de assistir esse aqui. E lembrando também que na semana que vem a gente tem vídeos sobre Falcão e Soldado Invernal. E se inscreve no canal, clica no sininho pra não perder nada por aqui, eu tô sempre trazendo novidades de séries e filmes aqui pro canal. Aqui a gente faz análise de conteúdo, cria teorias e muito mais. E me segue também lá no Instagram, que por lá eu tô compartilhando tudo com vocês em tempo real. Tá, então vamos lá começar a falar sobre Raya. Raya, eu vou começar dizendo que eu amei o filme, eu morri de rir, morri de chorar, enfim, foi assim, uma montanha russa de emoções. Raya é a princesa de um reino chamado Kumandra, que foi dividido em cinco regiões após ser invadido por uma força maligna. Após algum tempo em um mundo devastado pela guerra que se iniciou entre esses cinco povos, a personagem principal resolve ir em busca das cinco partes da gema de Sisu, o último dragão, para uni-las e trazer de volta aqueles atingidos por essa força. Sem dúvida alguma esse é o filme mais épico, com mais ação e aventura da Disney. Mas além disso a gente ainda tem ali as pitadas de magia do filme, que eu acho que dá a ele todo um charme. E claro, faz todo sentido com a história. Quando ele foi anunciado e quando foi dito que não teriam músicas nesse filme, eu vi algumas pessoas estranhando um pouco, porque normalmente filme de princesas da Disney a gente tem muitas músicas, mas eu vou falar para vocês que a trilha sonora do filme está incrível, e músicas cantadas ali pelos personagens eu acho que atrapalharia um pouco o ritmo do filme. Eu achei sinceramente uma ótima escolha eles não terem colocado música. Vou dizer também que não senti falta nenhuma. E o filme tem um protagonista incrível, e que ela tem várias pitadas de outras protagonistas da Disney. Eu acho que ela foi, de certa forma, sendo construída ao longo dos anos. Então ela tem uma vibe meio Mulan, meio Moana, porém ela tem uma grande diferença que eu vou falar um pouco na parte com spoilers desse vídeo. Outras coisas que eu também me lembrei muito, não sei se foram referências, mas pelo menos a vibe do filme me lembrou bastante, que é Avatar, Lenda de Aang, e também grupos ali de RPG, o grupo que se forma ao longo do filme, ele lembra bastante um grupo de RPG. Quem joga RPG talvez perceba aí essa referência. E a história do filme, ela é muito simples, é até um pouco clichê e previsível em vários momentos, afinal, se trata aí de uma clássica jornada do herói, mas isso não é algo necessariamente ruim. Eu acho que o filme traz uma mensagem muito profunda, traz reflexões bem interessantes, e o que mais importa nele acaba sendo a jornada de fato, como que ela vai percorrer aquele caminho, e não o final em si. Então eu acho que o filme ganha bastante nisso. O como a história acontece, como ela se desenrola é muito mais importante. E uma outra coisa que eu também achei bem interessante, foi o fato de que eles colocaram várias referências, várias coisas do nosso mundo e da nossa época, tanto ali na trilha sonora, como também em algumas piadas, e isso dá ao filme uma roupagem moderna. Tá, então agora eu vou entrar na parte com spoilers. Não são grandes spoilers, mas eu vou entrar mais na história, falar mais sobre os personagens. Então, se você ainda não assistiu o filme, talvez seja interessante que você primeiro assista, e depois, se você quiser, você volta aqui e vê esse vídeo, vê o que eu achei aí até o final. Mas calma, antes de ir embora, deixa logo o seu curtir aqui embaixo, se você ainda não deixou. Isso ajuda muito para o canal ser recomendado para mais pessoas. Tá, então a primeira coisa que eu vou falar aqui nessa parte com spoilers, é sobre aquela característica que eu falei que difere a Raya das outras protagonistas da Disney. Então, a Raya, eu acho que ela tem uma missão mais individualista do que, de fato, ela se preocupa com o bem de todos, que é uma coisa característica de várias princesas da Disney, principalmente essas que eu falei que são bem parecidas com ela, como a Moana e a Mulan. Então, tanto a Moana como a Mulan, elas têm preocupações em relação ao bem de todos. A Mulan tem uma motivação ali, principalmente no início, que é um pouco mais individualista, porque ela quer salvar o pai dela, e daí ela vai para a guerra por conta disso, mas depois a motivação da Mulan, ela passa a ser coletiva. E a Moana também, desde o início, ela tem essa motivação bem mais coletiva, pelo bem do povo dela, pelo bem da ilha. Enquanto a Raya, ela é mais individualista no objetivo dela, que, na verdade, não é exatamente unir o mundo inteiro, ela nunca quis isso. Ela só queria trazer o pai dela de volta. Se as ações dela trouxessem todo mundo junto, tudo bem, mas quem ela queria trazer de volta era o pai dela. E aí ela entra na jornada com essa motivação. A motivação de unir tudo só aparece muito lá no final, então ela passa a jornada inteira com a motivação mais individualista. E aí o que eu falei em relação ao grupo aí que se junta à Raya, parece ser muito um grupo de RPG, é o fato de que cada um tem uma característica muito específica ali, e essas características parecem muito às características que se vê em grupos de RPG. E justamente as grandes mensagens do filme são em relação à confiança, e também a união e as diferenças fazerem todos eles mais fortes. Então a gente tem ali um grupo de personagens completamente diferentes entre eles, mas que o próprio desenvolvimento deles é feito ali nas relações, no reflexo do outro. Tanto deles com a Raya, como deles entre eles mesmos. Porque a gente vê ali vínculos sendo criados entre os personagens, a gente vê algumas diferenças que se completam, e isso faz todo sentido com o filme, porque afinal a gente tem ali no grupo um personagem, um participante de cada reino. E a grande questão é juntar tudo isso, então da mesma forma que todos aqueles personagens se juntaram para conseguir atingir um objetivo comum, isso acontece também com o reino. Então a gente tem esse significado micro ali no grupo, e o significado macro, quando todo o reino se une de novo e vira Kumandra novamente. E além disso a gente também vê que a confiança é um tema muito central, porque tanto é a falha de caráter da protagonista, como também é o que gera tudo aquilo, é o que gera a separação, no caso a falta aí de confiança, e também o que gera a união depois. E isso se mostra novamente de forma micro e de forma macro, em relação à gema da Sisu, quando a grande missão é unir todas as partes para formar novamente o todo, que é exatamente a mesma questão ali de Kumandra. Ao mesmo tempo de que a própria personagem da Sisu é um contraponto muito interessante para a Raya, justamente porque ela ressalta a problemática da protagonista, que é a questão da falta de confiança. A Sisu, ela é o completo oposto da Raya, mas é muito interessante ver que em algum momento elas se encontram ali no meio. Assim também como a antagonista, que inclusive eu achei a personagem dela incrível. E eu acho que as três, a Sisu, a Raya e a Namaria, elas criam ali um complemento muito legal uma na outra. Então eu achei muito interessante essas simbologias que eles foram usando ao longo aí do filme. Achei também um filme interessante para esse momento, que obviamente não foi pensado dessa forma, mas que eu acho que traz aí uma reflexão sobre esse momento que a gente está vivendo, de tantas perdas, assim como acontecem no filme, tantas pessoas que acabam sendo levadas ali por aquela ameaça maligna. A gente vê, de certa forma, um reflexo na nossa realidade. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clica no curtir aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar sabendo assim que sair vídeo novo. E deixa nos comentários aqui embaixo o que você achou desse filme. Só lembra, por favor, de colocar spoiler, caso você vá falar algum spoiler do filme, porque pode ter gente que não viu, então cuidado para não estragar a experiência do colega. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho